Oi, alores, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu venho contar um pouquinho sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos e vim com um assunto que eu acho que é bem interessante se discutir e, na verdade, eu venho aprendendo sobre isso agora. Apesar de ter quase dois anos morando aqui, eu vim mesmo aprender sobre isso agora. Que é em relação aos impostos que são pagos aqui nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas têm a ideia de que vir pra cá as coisas serão muito baratas e que a sua vida vai ser melhor e que você não vai ter que pagar imposto e que não sei o que, que não sei o que. Enfim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tem uns mitos e verdades aí sobre a questão de vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, vamos... Eu acho que eu tenho que olhar pra cá, né? A câmera tá aqui, eu tô olhando pra cá, enfim. Então, vamos lá aos impostos aqui dos Estados Unidos. Como é que funciona? Então, se você trabalha legalmente aqui nos Estados Unidos, todo mundo que trabalha legalmente aqui nos Estados Unidos precisa pagar impostos. E esses impostos não são baratinhos, são impostos altos. Por isso que aqui tudo funciona, por isso que as coisas são tão organizadas, por isso que é um país de primeiro mundo, porque realmente precisa-se cobrar impostos. Mas a questão do imposto aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil, os impostos são altíssimos, assim, absurdamente altos e a gente não vê, infelizmente, o governo aplicando esses impostos arrecadados em rodovias, em hospitais, em educação. Enfim, a gente sempre tá com problema e agora o Brasil, infelizmente, tá enfrentando uma crise terrível. Mas, enfim, eu não vim falar dos Estados Unidos. Inclusive, eu acho que eu tô falando, enfim, demais nos meus vídeos. Eu tô pegando prática ainda, então vocês me desculpem, tá bom? Voltando. O que eu tô falando? Sim, sobre os impostos. No Brasil, a gente, sempre que vai comprar qualquer produto, tem os impostos. Só que, infelizmente, a gente não vê quanto que custa. Por exemplo, vou comprar um pacote de biscoito, né? Digamos que vou comprar um negresco. E o negresco tá 4 reais e lá já tá embutido o valor do produto e o valor do imposto. Então, você não sabe, a maioria das vezes. Eu nunca achei no mercado, no Brasil, pelo menos em Brasília, que é onde eu sou, eu nunca vi um mercado falando que esse que era o valor do produto e esse que era o valor do imposto. Nunca vi. Mas, na minha faculdade, eu já vi bastante, já estudei bastante sobre isso nas aulas de economia e eram absurdos, assim, os valores. E, vindo pra cá, eu vi que realmente era muito, muito caro. Então, vamos lá, voltando ao negresco. O negresco tá lá 4 reais, então você não sabe qual que é o valor real do produto e qual é a quantidade de imposto que você tá pagando. Então, você não sabe quanto que o governo tá tirando daquele biscoito, né? Muitas das vezes, chega até 80%, gente, chega até 90% de imposto em cima do produto que é vendido lá no Brasil. Sim, é um absurdo, é muito caro. Aqui já é diferente. Por exemplo, se eu vou comprar qualquer coisa, se eu vou comprar no supermercado, eu acho que... Não, eu queria ter uma notinha fiscal pra mostrar pra vocês. Eu fiz uma faxina aqui em casa e acabei jogando fora, devia ter guardado. Mas eu vou explicar e se eu for comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês como é que é. Vamos lá. Quando você vai comprar qualquer coisa aqui, aqui não tá incluído o imposto, digamos a taxa. Quando você vê lá o produto, ah, esse produto custa 5 dólares. Mas a taxa não tá lá, só que a taxa não é absurda, assim. Por exemplo, o produto custa 5 dólares. Então, se você vai pagar de taxa, digamos assim, 50 centos, 60 centos, sempre vem discriminado em qualquer lugar que você vai fazer compra aqui, que você vai... Enfim, qualquer coisa que você for comprar, sempre tem falando o valor do produto e o valor do imposto. Independente de onde você for, é dessa forma. Se você for fazer compra em site também, é da mesma forma. Então, você vai lá, vai adicionando as coisas no carrinho e no final tem descrito o valor do imposto que você paga. Tudo aqui funciona dessa forma. Sempre discriminando o valor do imposto, porque aqui é super claro o que a população paga. Então, a questão de você ter alimentação aqui, ter eletrônico, ter carro, ter roupa, realmente as coisas aqui são muito baratas, porque o governo não coloca os impostos tão altos como são aí no Brasil. Por exemplo, você vai comprar uma roupa, você vai comprar um carro, é um absurdo de caros impostos. Se você pega o valor do carro sem imposto, é muito mais barato. Mas, assim, é ridiculamente mais barato. Tão caro que é o imposto. Agora, voltando à questão de trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Se você trabalhando legalmente, você tem que cumprir com o dever de um cidadão americano, mesmo não sendo americano, porque você está no país deles, então você tem que seguir as regras deles. E daí, vem os impostos bem salgados para vocês pagarem. E aqui eu separei, eu procurei um artigo aqui e eu vou contar assim para vocês como é que funciona a questão dos impostos aqui. Tá, vamos lá. Se você trabalha de maneira legalmente aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa que trabalhe legalmente precisa pagar o quê? O imposto de renda federal, que é o imposto de renda que a gente paga no Brasil também e que no começo do ano, eu acho, aqui é no começo do ano, acho que eu lembro desse também, no começo do ano você tem que fazer aquela declaração de imposto de renda e daí você é ressarcido. Esse valor de imposto de renda é de 10% a 14% do seu salário. E também varia um pouco do tempo que você está aqui. Infelizmente, a gente está pagando 14% do salário, que é o valor mais alto que se paga. Pelo fato da gente não ter tanto tempo morando nos Estados Unidos. Mas a partir de um certo período de tempo que você está aqui, esse valor vai diminuindo. A porcentagem, o valor não, a porcentagem vai diminuindo. Não tem o valor X, é só a porcentagem por cima do salário que você ganha. Vamos lá. O imposto de renda federal, o imposto de renda estadual, que é todo o estado, daí varia. Eu não tenho como falar para vocês qual é o valor do imposto de renda daqui e o imposto de renda lá da Flórida, porque os estados aqui são diferentes. Então, cada estado, você paga uma taxa diferente. Tem os estados que são mais baratos, tem os estados que são mais caros. A gente está num estado que não é tão caro, assim, por exemplo. A diferença, Nova York é aqui do lado. E Nova York é um dos impostos mais caros dos Estados Unidos. Então, a gente não... são 150 quilômetros de distância. Então, a gente não paga o mesmo que eles pagam lá. É uma porcentagem também do seu salário. Aí, você paga... esse imposto estadual é de 3% a 6% do seu salário. Eu não sei exatamente quanto que a gente paga aqui. Mas eu acho que é nos 3%, porque aqui a gente paga bem menos. Por exemplo, em Nova York já deve chegar aos 6%. O imposto local, que no caso é da cidade, você tem que pagar o imposto de renda que é federal, do país todo. Você paga o estadual, que é o que eu falei, do estado. Por exemplo, a gente está no estado da Pensilvânia, a gente está paga do estado da Pensilvânia. E o local, que é o da cidade onde a gente mora, que é da Filadélfia. Porque o da Filadélfia, a porcentagem desse valor eu não achei, gente. Mas é bem pouquinho, assim, em média de 1% a 2% do seu salário. É uma quantidade curta. O ruim é que você vai somando a quantidade que vão tirando do seu salário, e depois fica enorme, você fica quase sem salário. Mas enfim. E tem um outro imposto também, que é o imposto do seguro social e médico. No nosso caso, a gente não tem a necessidade de pagar imposto de seguro social e médico, porque no trabalho do meu esposo, ele já tem o plano de saúde dele. Inclusive, eu fiz um vídeo falando para vocês sobre o plano de saúde aqui, que são bem caros. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem. Mas a gente não precisa pagar, a gente não precisa pagar esse imposto, porque lá no trabalho dele já tem esse benefício do plano de saúde. Aqui é dividido por partes. No Brasil também é dividido por partes. Eu só não sei se visão é também por partes. Aqui é o plano de saúde, o plano dentário, o plano de visão e medicamentos. A gente tem esses quatro benefícios que o trabalho dele fornece. Então, a gente não tem a necessidade de pagar esse imposto. E também pelo visto que a gente tem, a gente não precisa pagar. A gente está aqui de visto J1 ele e J2 eu, porque eu sou dependente dele. A gente está como cientista convidado. Inclusive, também tem um vídeo explicando sobre esse assunto. Vou deixar linkado aqui para vocês. E não tem a necessidade de pagar esse imposto. O imposto do seguro social é tipo o imposto, digamos, do CPF do Brasil, que é dessa forma. Então, para esse tipo de visto, não tem a necessidade de pagar. Não fui me aprofundar para saber qual é a porcentagem. Não, na verdade tem a porcentagem aqui, desculpa. É 7,65% do salário semanal. Então, pensa. É bastante. Porque aqui não tem, como eu já expliquei para vocês, aqui não tem hospital público. Então, se acontecer alguma coisa, você tem que ir para um hospital particular. Não tem jeito. Se você trabalha legalmente, já vai deduzir da sua conta. Agora, se você trabalha ilegal, você tem que ir atrás de um plano de saúde. Porque se acontecer qualquer coisa contigo, você não vai ser atendido. Ou então, você vai ser atendido e vai ficar com uma dívida enorme. Porque a gente tem uma amiga que contou uma história para a gente de um amigo dela que morou aqui. E daí teve que fazer uma cirurgia de emergência porque aconteceu alguma coisa e ele morava legal. Daí ele ficou com uma dívida imensa. Daí ele não pode sair daqui e nem pode voltar para o Brasil. Então, está aí. Deve. Então, é isso. São esses impostos. São impostos, assim. Como eu falei, se você for somando a porcentagem de porcentagem, fica bem alto. Mas, em relação às outras coisas, meio que eu entendo. Porque aqui tudo funciona. Educação funciona. Segurança funciona. Saúde funciona. Tá, é particular. Sim, mas todo mundo é particular. Não tem para onde correr. Então, tudo aqui funciona muito. As rodovias são muito boas. Enfim. Tudo aqui realmente é muito seguro. Apesar de ter alguns problemas, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, o grande problema nos Estados Unidos são as pessoas que são doidas. Que ficam matando umas outras. Que sabem que ficam fazendo essas coisas de gente doida. Mas, em relação a assalto, a violência contra a mulher. Eu digo violência sexual, assim. Você não vê falando. Pelo menos aqui, eu não vejo falando sobre. Ah, porque fulana foi violentada. Ah, porque fulana foi andar e foi assaltada. Aqui é muito difícil. Acontece. Claro que acontece. Mas, é muito difícil. Porque aqui realmente tem muita segurança. E é um lugar que eu fico pensando assim. Às vezes eu fico fazendo vlog na rua. Tipo, com o meu celular e gravando para vocês. Eu não posso fazer isso nunca na minha cidade. Se eu ando com um telefone deste tamanho na minha cidade, eu vou ser assaltada. Ou pior, vou perder a minha vida. Porque tem gente que rouba, que te assalta por nada, né? E que tira a sua vida por nada. Então, sabe? Às vezes eu fico pensando assim. Às vezes eu fico no... Tipo, uma vez que eu peguei um trem. Que eu fui para uma outra cidade. E fiquei mexendo no meu celular e conversando e tudo. Tipo, eu não posso fazer isso no metrô de Brasília. É muito perigoso. É muito arriscado. Então, assim. Aqui realmente tem uma segurança. Ninguém fica olhando o que você tem. Sabe? Realmente é uma segurança incrível o que a gente tem aqui. Então, é isso. Esse era o vídeo que eu queria falar para vocês sobre os impostos. E que são um pouquinho salgados. Em relação a trabalho. Porque é tudo descontado. Ah, mas a questão do imposto de renda que eu falei para vocês. Que era de 10% a 14%. Esse valor é reembolsável no final... Não. No começo do ano. Tipo, você passa o ano, você vai pagando. E depois eles te reembolsam. Igual o imposto de renda do Brasil mesmo. Você tem que fazer a declaração de imposto de renda. E... E aí eles, né? Te ressarçam. Ressarçam. Fazer ressarçamento. Eu não sei ainda. Eu nunca fiz. Quando a gente fizer ano que vem, eu conto para vocês. Como é que foi todo o processo. Aqui geralmente você vai em escritório de contabilidade. Mas lá no trabalho do meu marido não precisa. Porque tem um pessoal lá que apoia. Que faz esse tipo de coisa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo de hoje. Quem vem aqui para os Estados Unidos. Está pensando que vai pagar imposto. Vai sim. E vai mesmo. Porque as impostas são bem altas. Para quem trabalha legalmente aqui. Agora, se você vem para comprar coisa. Pode vir despreocupado. Porque aqui é bem pouquinho mesmo o imposto. Um exemplo para vocês. Olha só. O meu esposo me deu um iPad Pro de presente. Inclusive, tem um vídeo aqui. Que eu vou deixar linkado aqui também para vocês. E ele foi 850 dólares. O iPad. E de taxa de imposto. Ele só pagou 50 dólares. Agora, imagina. Se o iPad no Brasil custa 850 dólares. Quanto que você não vai pagar de imposto? Pois é. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo de VEDA. E até o próximo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.